Oi, turma! Cheguei! Já cheguei com esse macacão desejo da shoulder preto de malha. Esse macacão já veio, muita gente ficou esperando reposição, pois bem, chegou. Chegou e nem deu tempo de avisar, né? Agora eu tenho ele no tamanho P e no tamanho G. Acho que eu tenho o PMG dele, ainda tenho uma grade. Ele é maravilhoso, gente. Gente, olha, veste como uma luva. Ele é de malha, mas você tem que pôr a mão pra ver que é, tá? Porque o caimento é incrível. Ele é transpassado aqui na frente. Tá vendo que faz isso aqui bonito, né? Deixa essa boneteira mostra. Tem essa cava super diferente e pantalona. Investi aqui nessa bolsa fúcsia croco, que levantou meu look, né? Gente, roupa mais chique que é essa eu desconheço, né? O linho já é maravilhoso, né? O linho é um clássico. Ele é um estilo de vida, o linho. Na chamise, então, aí a gente pira, né? Eu sou in love total por essa chamise preta. Inclusive, eu tenho uma. Eu uso a minha aberta, eu uso fechada. Eu já usei com bota, com tênis. Aqui eu tô sugerindo esse mule lima. Preciso falar com você que calça 35 ou 39. Eu só tenho as duas numerações. Esse mule é sucesso absoluto da Schultz. Ele encaixa perfeitamente no pé. Fica mara. Ai, Jesus. Tô querendo tudo hoje. Tô com o espírito consumista. Tô com o espírito consumista.